O céu está no chão, o céu não cai do alto, a clara escuridão O céu toca com o chão, e o céu vai do alto, dois lados desceram as mãos Como eu fiz também, só pra poder conhecer, o que é a voz e vida vencer Que os braços sentem, e os olhos vêm, que os lábios sejam, dois rios inteiros Sem direção O sol é o pé e a mão, o sol é o pão, e vai, dissolve a escuridão O sol se põe, se vai, e a voz se opor, o sol renasce no Japão Eu vi também, só pra poder entender, na voz da vida ouvi dizer Que os braços sentem, e os olhos vêm, e os lábios beijam, dois filhos inteiros E o meu lugar é esse ao lado, o seu, meu corpo inteiro Então o meu lugar, hoje o seu lugar, é o meu amor primeiro O céu está no chão, o céu não cai do alto, a clara escuridão O céu não cai do alto, o céu não cai do alto, dois lados desceram as mãos Como eu fiz também, só pra poder conhecer Porque, por que, quanto a luz vêm, e os braços sentem, dois braços sentem, dois braços sentem, dois rios sem sejam, dois rios inteiros Sem direção Sem direção E o meu lugar é esse ao lado, o seu, do corpo inteiro O meu lugar é o meu lugar, foi o seu lugar, é o meu amor primeiro E o dia e a noite, as quatro estações E os braços sentem, dois braços sentem, dois braços sentem, dois braços sentem, dois rios inteiros Sem direção Passos sentem E os olhos vêm E os lábios beijam Dois rios inteiros Sem direção Passos sentem